Olá pessoal, chegou o Finde, com ele vem também o último radar da semana, especialmente pra ti. É o programa de todas as tribos, sempre aqui na TV pública do Rio Grande. E claro, tu sempre ligado com a gente aí no 7 ou no 507 pelo sinal digital da TVE ou pela internet no tve.com.br. Entra lá no site, clica na aba TVE ao vivo e nos assiste em qualquer lugar do estado ou fora dele. E no programa de hoje tem antenado pra tu ficar por dentro do que foi notícia na semana. Vamos falar também sobre um curso de produção executiva em artes visuais que acontece semana que vem na Casa de Cultura Mário Quintana. E pra fazer o som nosso de entrada de fim de semana, direto do Rio de Janeiro, aqui pro radar, Malvina, desce a lenha moçada! Ah! 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 O que é isso? 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 esse conhecimento para talvez entrar em um novo mercado de trabalho, então essa é minha ideia. Aproveita e antecipa para nós um pouquinho essa relação entre curadoria e produção. Sim, eu sempre tive muita sorte, não é uma regra, mas quando tem essa afinidade entre curadoria e produção, é muito mais fácil realizar um trabalho que já é complexo, conseguir o empréstimo de uma obra, às vezes internacional, de um grande museu, de uma grande galeria internacional, pode ser difícil dependendo de onde ela vai ser exposta e qual o projeto. Então, quando a gente tem uma boa relação com a curadoria, a própria curadoria ajuda nesse processo de conseguir as permissões, de entender que às vezes não é possível tal obra, porque às vezes o empréstimo não é concedido, a curadoria pode optar por outra, então é uma relação muito rica para o próprio projeto quando as duas partes se entendem e conseguem contribuir uma com o trabalho da outra. Eu tive ótimas experiências, então pretendo passar sim os meus relatos. Já que como é que é fazer a produção executiva de um evento, por exemplo, do porte da Bienal do Mercosul? É uma equipe grande, até nas últimas edições eu sei que a equipe veio reduzindo, porque enfim, crise financeira, mas é muito trabalhoso, um trabalho de muitos meses, as que eu fiz eu geralmente tinha contratos de um ano, depois vinha toda uma equipe que trabalhava com a gente, assistentes. É muito diferente produzir uma obra que você tem que trazer de outro país com uma importação temporária de obra de arte, que tem que negociar os trâmites com, por exemplo, uma Tate Gallery, que tem que poder exibir essa obra num local que tenha todas as condições que o colecionador exige. Então é todo um trâmite diferente de quando a gente vai fazer uma exposição num espaço de arte independente de um artista jovem, que essa burocracia e todo esse trâmite é muito mais simples, né? Então a Bienal vai para esse lado bem complexo, né? Institucional mesmo. Como são os museus, exatamente, né? De seguros, de contratos, empréstimo de obra, é toda uma série de... Isso tudo, esses tópicos todos tu vai estar abordando lá, vão ser o conteúdo do curso. Sim, sim, vai ser bem legal. Não é o que o pessoal faz para se inscrever aí? Pelo Simpla, é só pesquisar o nome do curso, né? Produção Executiva em Artes Visuais. Ou se quiserem me inscrever, já que beltrame é rouba gmail, também posso passar mais informações e podem fazer a inscrição direto comigo. Tá ótimo, sucesso aí mais este curso aí, Jaque. Parabéns, obrigado por participar de novo aqui do Radar, tudo de bom. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Radar aqui na TVE, não sai daí. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE, não sai daí. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Radar aqui na TVE. A CULOSSAL BLASTRAG WE HAVE BEEN PLANETING OUR SOULS TO ORDER THE THINKER WHERE WE'RE REFORMED JUST TO FIRED SOUTH THE SONIC FILM FLAG THAT COUNTS THE REAL CEDEAL SUSPECT SEEN RISING OVER WHERE THE FLOWS NO SENSE KEEP STARTING YOU ALL THE TIME THEY WATCHED THEIR SKIES CAUSE ALL OF THIS WORLD TO TAKE IT'S ALL ACTIVE SO TRY TO STAY TAKE YOU FOR GOLD ON YOUR END OF THE RAIN IT ALL OF THIS WORLD TO TAKE IF I WANT TO CRY OUT A LITTLE CRY IN AN OFFERY STYLE BEYOND AND THIS REMOVEMBER WHERE WE'LL STILL I'M BEING MUST GO ON GO ON Go! Play my song Play my song Tchau. Malvina aqui no Radar. Vamos conversar com esses caras aqui. Bem-vindos, guris. Chegando no Rio Grande do Sul, começando essa mini-tour. Uma honra pra gente, começando aqui pelo Radar. Já conhecia o Rio Grande do Sul? Cara, nossa primeira vez. A gente chegou nesse momento e é um prazer estar chegando aqui no Radar e conhecendo o programa. Muito foda. Velho, como é que a banda começou, Malvina, esse Power Trio aí? Conta a história pra gente. A gente toca junto desde 2004. Então a gente toca muito tempo. A gente veio de Friburgo, interior do Rio. É uma cidade serrana no interior do Rio. E a gente ficou durante muito tempo no Rio, em Friburgo. E era uma coisa meio despretensiosa. A gente tocava muito por amor, mas sem muito uma pretensão de ter um projeto mais sério e tal. E em 2008 a gente pensou em realmente produzir o primeiro disco. E em 2010 a gente lançou o Klaus, que é o nosso primeiro disco. Que a gente considera talvez o início da banda a partir do Klaus. Tipo, o início do Malvina que é hoje. E nesse período a gente teve algumas mudanças. A gente teve um guitarra que tocou com a gente, que é o Fabrício. Tocou durante três anos com a gente. E a gente deu uma rodada pelo Brasil com esse disco. Em seguida a gente, em 2014, a gente foi pra Argentina, fez uma tour. A gente lançou um EP também lá. Que é o Nankin, são duas músicas. E agora a gente tá lançando o Hybrid War. Então, assim, basicamente é uma banda que surgiu de Friburgo. Muito por amor mesmo a tocar e tal. E a gente tá aí na ativa desde então com o disco novo agora. Depois de um tempo sem tocar, a gente tá na ativa aí com o disco novo. Cara, vocês são gêmeos aí, né? Gêmeos idênticos. Idênticos. Cara, há correspondências assim com relação ao gosto musical? Ele coincide? Bastante. Vocês curtem as mesmas bandas, as mesmas músicas? A gente cresceu ouvindo muita música. Meu pai sempre foi bastante fã de música. E a gente cresceu ouvindo som com ele. Bastante música brasileira. Que foi uma grande escola pra gente. Muito Chico, muita coisa brasileira. E a gente, no colégio, a gente andava com uma galera mais velha, eu e meu irmão. A gente tinha amigos em comum e a gente foi aprendendo a ouvir som junto. E até hoje, tipo assim, a gente conhece bandas novas e um passa pro outro. E a gente tem bastante essa sintonia de som, assim. É bem raro. Tem bandas, mas é bem difícil uma banda que um curte e o outro não curte. Então isso é muito positivo pro nosso trampo, assim. E que bandas mais contribuíram aí pra essa sonoridade, pra esse hardcore melódico de vocês aí, cara? É, pra falar da mais importante é bem difícil, mas assim, é uma banda que mudou totalmente. A nossa banda, assim, a nossa visão de som foi o Ramones, né? Que a gente ouvia várias coisas do rock. Quando a gente ouvia o Ramones, mudou tudo. Então não tem como não citar o Ramones. E depois vieram bastante coisa do hardcore dos anos 90. Ah, dos anos 90, tipo no FX, Bad Relief. Então são bandas clássicas que a gente teve acesso bem cedo. E a gente tem muita influência de Bad Relief, por exemplo, no FX, principalmente. Essas duas bandas. Essa pegada mais de skate punk. E com o tempo a gente foi ouvindo mais metal também. E foi incrementando isso ao som, cara. E o Renato, ele veio de uma banda de metal também. Ele tem uma escola também de metal. E hoje em dia a gente consegue meio que mesclar as duas coisas. Um pouco mais crossover, cada vez mais crossover, assim. E... Mas a matriz da banda veio meio que do hardcore punk dos anos 90, assim. E... Com origem no Ramones, sem dúvida. Certo. Velho, esse álbum aí, o High Bridge War, né? Qual é o conceito dele? A gente... A gente pega na tônica da guerra híbrida, na real. A estratégia que levou ao golpe de estado do Brasil. E tanto a prisão do Lula. Antes do golpe de estado, o antipetismo, na verdade. Que foi disseminado no país. Tá ligado a essa campanha contra um partido nacionalista. Que tinha políticas em prol do país. Políticas que feriam interesses hegemônicos dos Estados Unidos. E é uma estratégia muito bem estudada. Que já foi bem sucedida na Ucrânia. Em vários países do mundo. E é uma estratégia muito pouco disseminada aqui no país. A gente teve o contato através do Andrew Koribko. Que é um analista político. E a gente quis dar voz a essa... A gente quis pegar o nosso disco e... Dar voz a essa teoria, a essa análise. Ponto de vista do golpe. Através desse conceito, que é o conceito da guerra híbrida. No caso, surgiu o High Bridge War. Pegando vários... Várias etapas do golpe de estado que ainda tá em curso. Com o Bolsonaro no... No governo, a gente tem ainda um golpe em curso, né? A gente não... O golpe não chegou ao fim. Então, a gente... Assim, poderia ter um High Bridge War 2. Beleza. Um disco conceitual, então, né, cara? É bastante conceitual. Mário, vão tocar onde aí, aqui no Sul? Tem festival aí, fim de semana em São Léo, né? Sim. Hoje, inclusive, a gente hoje ia tocar no Pier. É uma casa bem tradicional aqui em Porto Alegre. O evento tava... Tava confirmado. O próprio Pier tava redivulgando o evento. E acho que eles receberam uma oferta um pouco mais... Foi um pouco mais vistosa pra eles. E eles cancelaram o evento com um dia de antecedência. E, assim, não tem importância se nossas passagens estavam compradas e se o show tava marcado, se a produtora tinha empenhado uma grana e tudo mais, e eles botaram um outro evento de maior porte lá. E, assim, graças à galera do Boca Braba, que tá com a gente aí, e a Bombs Company, o evento vai acontecer hoje. O show vai acontecer hoje no Marquise 51. Mas, se fosse pelo Pier, isso é importante eu falar aqui em Porto Alegre, que a gente veio todo... É muito animado pra conhecer a cidade. Se fosse pelo Pier, o show de hoje não ia acontecer. A gente estaria só no programa aqui tocando. e estaria, assim, de bobeira à noite. Mas dá pra conferir, então, no Marquise... Marquise 51. E também lá na Nova Embaixada, né, no final de semana aí... Isso. O festival que vai rolar lá. Cara, vamos ouvir mais uma aí pra encerrar bem o Radar, então. Beleza? Vamos lá e doar. Beleza, então. O Radar de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que tem reprise logo mais às 9 da noite. Na sequência, tem mais Malvina pra vocês. Valeu, companhia. Um ótimo fim de... Tchau! 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 O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?